Gravando aqui o Museu do Seu Dedé, espaço cultural aqui em Icapuri. Tudo aqui esse espaço, esse acervo histórico foi feito pelo senhor Dedé. Tudo aqui tem uma história. Há três anos ele fez esse espaço aqui, vem construindo com materiais comprados e doados também. 80% comprados. Vamos entrando aqui, aqui tem um espaço de degustação. Essas embarcações aqui representam as embarcações do município. Ele, como é construtor naval, ele fez essas réplicazinhas aqui. Ali tem um espaço de lazer que nós vamos pra lá. Tudo isso aqui também foi feito por ele aqui. Gangorra, balanço da época. Tudo isso que era essa época de menino aqui. O bingo. Isso aqui é bingo. O bingo usado na época lá. E tudo foi construído por ele. Essa pessoa vai cantando a pedra e esse jogador vai marcando aí a cartela. Fliperamazinho ali. Entedinho da época, o orelhão. Estamos num espaço aberto aqui, na céu aberto. Chão batido. Representando o local. Aqui o espaçozinho de degustação também. Seguindo aí o modelo da época. Aqui também. Do interiorzinho. Aqui temos uma réplica de uma pracinha. Aqui na linha aí. Tudo feito por ele, pelo artesão. Ali é um mirantezinho. Você sobe e tem uma vista da cidade. Estamos aqui trascado. Tem uma vista da cidade. Aqui a mesa aqui do espaço de degustação. Mas isso aqui, mais uma vez, ele entrou na minha sã aqui. Cadeirinha de balastro de criança. Ali é a rua. Vamos mostrar aqui essa bacia aqui. Interessante a bacia. Acho que foi doada por uma família e o nome das pessoas que tomavam banho com essa bacia. Aqui o carrinho usado nas salinas aqui. Chegou a ter 300 trabalhadoras salinas aqui de Capuí. Mais de 50 anos atrás isso aqui. Máquinas de filme. Panela da época. Mesinha com tamburete de couro. É couro de vaca. Côro de vaca. Tamburete. Que se chama. Moedas aí antiga. Bolo. Ali os copinhos de alumínio. Representando a época. Estava na casinha com o foco de barro. Com os canequinhos pendurados. Ferro de passar. Um desses ferros aqui que foi contado a história que o homem estava, vendeu para comprar comida. O homem do ferro. Na época lá. Aqui a palmatória. Isso aqui é uma palmatória. Cadeada da F. Máquina. Aqui é uma radiola. Radiolazinha pequena. Poltrona interiorana. Fazer renda. Esse armário. Mesinha de telefone. Era esse aqui mesmo. Mesinha de telefone. A mesinha que eu atendia o telefone e se sentava aí.